Olá amigo, olha o tamanho desse bicho pau, ó, vocês teram uma ideia, ó, ali a pontinha dele tá nesse meu dedinho aqui, ó, aqui embaixo, ó o rabo dele aqui embaixo, ó, fiz meu filho tocar aqui com a tesoura, ó, toque pra ele, ó, aí ele andando, ó, que bacana, aqui tava tirando essa muda aqui de limão tai chi, mas olha só, ó, não é à toa que chama de bicho pau vulgamente, né, olha só que impressionante, juntinho com a muda de limão tai chi, muda repletinha de frutos, ó, olha como é que ele fica, ó, vou ter aqui pra ir pro pé de graviola, que eu vou tirar essa muda, ó lá, olha que bacana, olha a cabeça dele, aqui não consegue nem ver, olha, tem tipo umas duas anteninhas, tá vendo? Cara, que impressionante, muito bacana mesmo, a natureza é incrível.